a dança hoje é assim galera, tá meio ruim hoje, tá meio ruim, tô tacando 10 minutos, a porra daquela vacina do covid, do cacildes lá, que era pra melhorar, e eu tô, meio que o Jorge falou né, tu não vai ter reação agora, tu vai ter reação daqui 2 dias, toma ali, eu não tive reação, não, mas eu sou assim ó, fazem um teste nos ratos lá né, as pessoas lá fazem os testes, 1% de ter reação disso daqui daquele outro, adivinha quem que vai ser esse 1%? A premiada do rolê, eu, sempre, tudo, remédio, olha na bula, 0,01 chance de ter reação alérgica, dá o remédio pra Juliana tomar, reação alérgica, eu só posso tomar para você tomar, vocês tem uma noção, eu tenho que morrer, sofrer de dor, o caralho é 4, porque não rola, e assim ó, se eu tomar mais de um, parece que tá mal no dia, já cagou com a tripa que era pra linguiça, então a minha dança hoje é assim ó, Que dança é essa? Eu tô desanimada, tá acontecendo tanta coisa na minha vida também, vocês não tem noção, mas coisas boas também, só que, algo, alegrou nosso dia hoje né Matheus, hoje foi, o cinema tá pesado, tanto que olha, olha a hora que a gente tá gravando, oitão, nós saímos cedo de casa, mas aconteceu tanto viola, tanta coisa, que não vale a pena perder o tempo relembrando e contando pra vocês, porque é algo desnecessário, não precisa, é, não vale a pena porque não vai se incomodar mais aí, e a gente está no estacionamento do McDonald's, e eu ia fazer um vídeo, pedindo, porque eu tô de dieta né gente, porque eu preciso perder as banhinhas né, e aí eu ia fazer um vídeo fazendo assim ó, ó não tá mostrando né, quase que eu mostrei, tem uma coisa lá dentro do carro, surpresa, e aí eu ia fazer um vídeo pedindo um subway, o estacionamento, do McDonald's, o McDonald's, tipo, uh, que zica, né, dá vontade de subir naquele negócio lá, nossa, é verdade, será que dá pra subir lá? eu acho que não, por dentro do outro bagulho, uh, dá pra gente roubar aquela roda daquele carro lá ó, nossa, que rodão, que rodão, quem toca no carro pra ser, ui, ui, alarme, boca aberta, e aí assim ó, Deus é tão bom comigo, mas Deus é tão bom comigo, tão maravilhoso, que tipo, tudo que fazem de ruim pra mim, Deus vem e faz um carinho na minha cabeça, é muito maravilhoso gente, eu gostaria que, eu espero que todos vocês tenham uma experiência como eu tenho com Deus, porque ele é muito maravilhoso comigo, então hoje ele me presenteou com dois bebês, que na verdade eu escolhi, né, escolheu, na verdade eu não consegui escolher, eu não consegui escolher, tá, mas peraí, tu mudou um assunto, o que que tu tava falando do Mac? não, é outra coisa, aí eu ia fazer um vídeo, que eu ia fazer um vídeo, e decidi fazer outro vídeo, entendeu? que ia fazer dois vídeos, eu ia fazer dois vídeos, não, eu ia fazer dois vídeos, mas eu vou fazer um vídeo só, porque não vai dar tempo de a gente esperar, eu tô com muita fome, vou mostrar pra vocês a surpresa do canal, duas surpresas, duas surpresas, eu vou botar a chave no bolso, porque senão vai travar o carro, né, pega, 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 meu Deus do céu, pega, 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 primeiro, primeiro, meu Deus do céu, olha que coisa mais linda, tem grande da família, agora peraí, calma a outra, calma, calma, ai meu Deus, que que é isso? dois filhos novos, a minha toca tá caindo, dois filhos novos, ó, é um menino e uma menina, eu não consegui resistir, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, eu não sei se eu tenho condições, mas eu peguei pra mim, eu adotei, Deus proverá, porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa bem séria pra vocês, gente, quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas acontecem na minha vida, mais eu penso assim, porra, ser humano é filho da puta, pra caralho, e olha os bichinhos que tem no mundo, pra nós poder dar amor de verdade, e não receber uma filha da puta, já nas costas, né? Verdade. Isso aqui, ó, cara, isso aqui nunca vai fazer mal pra gente, sempre bem, pode dar todo o amor do mundo, isso aqui, ó, isso aqui nunca vai fazer mal pra você, agora você pega teu amor, dá pro ser humano, pra você ver o que ele faz com ele, já tá falando de tudo, gente, tá falando de namoro, tá falando de marido, é filho, é irmão, é pai, é mãe, é tudo, não é verdade? É verdade. Tudo mais é filho da puta. É, eu falo velho, é aí, ó. O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer? Não tá aqui, aqui tá as coisas do Fusca. Ah, tentativa do Fusca. O que que você vai pegar aí? Eu comprei coisa. Ai, nossa, o quanto? Pera aí. Nossa, parece um parque de diversão. O que? É, que a mamãe mereceu. Olha a festa deles, olha a festa deles. Ai, meu Deus do céu, que mais você trouxe aí? Eu comprei coisa, um monte de coisa pra eles. Ó, por enquanto é esse espelhinho aqui mesmo, mas depois nós vamos evolucionar. Começa de baixo. Verdade. Ó, e tapetinho higiênico, porque eles vão ficar dentro de casa. Esse daqui é pra pingar no tapetinho, pra você saber que eles tem que fazer xizinho ali. Quando sair, tem o saquinho, pra nós deixar no carro, porque eles vão andar com a gente 24 horas. E tem roupinha quentinha, que bonitinho. E tá faltando uma sacola, Matheus. Dá outra loja. Vê essa última. Ah, eu acho que tá comigo ali. Esse aqui, ainda não tem nome, ele é o machinho. Ó, deu de comer, eles vão ter umas 5 aqui. não pode ir acostumar errado. Não, ó, esse é o machinho, é o menino. Ó, menino. aí eu comprei uma coleirinha bonitinha, pra botar nos meus nenéns. Porque, né, gente, é bom ter coleirinha, né? Pra saber que tem dono, né? Ó, eu vou deixar bem frouxinha. 2 mil anos depois. Deixa assim. Ah, mas eu já diria eu botar a coleirinha agora, eu não vou botar a coleirinha. uma mantinha pro outro. Pro outro. Ó. Ai, meu Deus. Não manda nem a boca não, os meus nenéns. Tudo de mantinha. Ai, que coisa mais linda, gente. Só que assim, ó, o vídeo é o seguinte, lá em casa ninguém ainda sabe que eu peguei os cachorros. Só pegou e ninguém sabe. Eu não sei se eu tento esconder por quanto tempo que eu sei que eu vou esconder, ou se eu já chego mostrando os bichinhos. Sim. Eu vou chegar mostrando. Vou chegar mostrando, né? Vou chegar mostrando. Ó, já estão aqui, já estão com carteirinha. Aham. E daí o nego lá em casa, gente, que é o gato que vocês tanto gostam e já conhecem aí, que já deu mó bafafá. E a neguinha também amanhã vai sair vídeo com eles, que nós vai tratar eles também, tem que levar o gato pra castrar. Enfim, acho que vai virar canal de bicharada. Canal de bicharada. Bora ter os filhos. Tô preferindo lidar com o bicho do que com o gente. Bota os meus novos filhos. Tô preferindo lidar com o bicho do que com o gente. Então agora é o seguinte, nós vai comer, Matheus, que eu tô com fome, o cachorro não par de comer. Eu tô com fome, ele já comeu demais. E vamos pra casa. Mostrar pra galera. Bora. Vai ser uma briga pra escolher o nome desses bichos. Vai ser uma briga. Né? E com quem que vai dormir também, né? Nossa, tem isso também. Mas tem que dividir eles. Ó, eles não podem andar na grama ainda. Né? Vamos guardar eles. Vamos, vamos. E aí? Eles não param. Eles não param, né? Eles tão ali, ó. Você tirou a chave do carro? Não. Deixa eu tirar ali. Você segue. O que foi? É o gato. É o gato. É o gato? Ah, cachorro? É o cachorro. Doi neném. Gostou? O que tu achou? O que é isso, João? O que é que é? 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 Gostou? Gostou? Nasceu? 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 Você não vai lá pra casa? Não. Tá doido? Eu sempre soube. Você latia. Nossa, a janela. É a tua cara, Jonathan. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Não é meu. Eu? O que foi? Ai, 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 ai. Diz que é neném. Daqui a pouco ele chora. Tudo divertido? Bonito, né? Desse bom os nomes. Dá licença, muito amor. Ai, ai, ai. O que é que é que fazemos? Tem que registrar agora. Gostou? É a menina ou a menina? Esse é o menino. Não ajuda a botar no carro. Gostou? Não. Quem foi? Gostou? 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 Gostou, é o menininho. Olha, pegou. Você pegou, você pegou. Você pegou. Você não vai levar pra casa, né? Sim. Não, tem minha permissão. Eu liguei pra você dez vezes, senão atendeu as horas, senhor. É. Já estão com remédio de vermelho. Já estão com remédio. Bem pequenininho. Com roupa? Ai, já estão de roupinha. Olha, amor. Estão vestidinhos, ó. Já estão de roupinha, amor. Olha de roupinha, amor. Olha de roupinha. Você vê? Tem que ser um brincadeãozinho, ó. Esse aí? Esse aí é tentadinho. É a tentada. E aí? O que que tu achou da reação dele? Ah, novidade, né? Não vai levar pra casa. É eu que cuido. Depois ele tá lá grudado. Depois ele tá lá grudado. É eu que cuido. Leva assim. Tem um abrador? Não. É o que? Eles são bem pequenininhos. Vira lata? Não. Não é vira lá. Me dê. Não, é bebê ainda, né? Big Bill e não sei o que. Não sei o que. Nossa, estão até de roupinha. É duas rastas vestiradas. Sem de bebê, né? Aham. Eles estão limpinhos, lavadinhos. Esse é macho. Esse é macho e esse é feio. Qual é o nome dele? Ainda não tem nome. Não tem nome. Ainda não tem nome. Você tem que criar. Esse é o andar junto no carro. Pra cima e pra baixo. Imagina, hein? Andar comigo o tempo todo. Gostou? Não. Não gostei, não quero. Gostou? Vai embora. Vai ficar grudado. Vai embora. Vai ficar grudado. Vou tomar meu café. Não vou. Tchau. Gostou. Gostou dos irmãozinhos novos? Gostou? Gostou? Vai ajudar a cuidar? Vai lá me ajudar a cuidar? Gostei, Mau. Gostei, Mau. Gostou com o café e tchau. Não, mas que isso? E aí, adotou mais um? Vamos lá. Meu Deus, eu vou mostrar pro irmão mais velho. Vamos lá, então. Ai, que coisa. Esse aqui é muito quietinho. Esse outro aqui é quieto. Tá louco pra fugir já. Né? Tá louco pra sair correndo. Olha, olha, olha. Bora, olha. Não vai. Vou chamar o outro. Outro! Ai, meu Deus do céu. A serene. Eu acho que ele vai gostar. Vai querer pra ele. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Vem ver que dá pra ele. Ai, eles tão estranho com essas louquinhas. Vem cá. Olha aqui, olha aqui. Vem cá, não, acorde. É o quê? Olha aqui. Caramba. São nossos irmãos. Olha. Olha, os nossos nenéns. Mais dois pra você cuidar. Mais dois. Ele não tá comendo nem pro nego. Não dá nem pro nego. Tá morrendo lá, ó. Minha carinha vai cuidar, gente. Você vai ter ideia tua. Tu que cuida. Ai, que lindo. Não pode ter pulga. A outra cachorra lá não tem pulga? Não tem como esse tem pulga. Eu tô achando que essa roupinha tá apertando ele. Será? Achei que era pequenininha demais. Achei isso um pouquinho maior. Não, acho que tá certo, Jana. Ah, tá muito frio. Deixei assim, melhor apertando do que o momento de fio. Que coisa mais linda de roupinha. Olha só isso. Bom, galera. É isso aí. Vocês viram que ele cagou pros bichinhos. É que o Jonathan vai te matar, né? Você sabe? Ele sabe disso ou não? Ele já viu. Já viu? Mas ele sabe que você trouxe pra casa. Ó o nego, ó o nego. Ele mandou devolver, mas não vai devolver. Ele já tava cheirando? É, eu tava apertando e já abraçando. É isso aí. São os novos integrantes do canal. Agora, cada vez que a gente sai pra gravar, eles vão sair comigo. Vão dar o tempo inteiro. Eu vou comprar uma caixinha. Uma bolsinha que eu vi lá. Só que eu achei muito caro. Eu acho mais barato. Pra poder carregar eles comigo. No carro, na gravação. Pera que roupinha. Ah, eles são bonitinhos, mas... Comprar uma roupinha mais estilosa. Pra trabalho, né? Pra deixar estoque. Você é nossos nenéns. Pra trazer alegria pra esse canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Parabéns, Faça Nova Conquista. E que vocês coloquem aí, que eles ainda não tem nome. Vão colocar aí na descrição. Chove, chove de comentário com dicas de nome. Sugestões de nome pra cachorrinho e pro cachorrinho. E tu não vai fazer xixi aqui, hein? Tem, macho. Não vai fazer xixi no meu tapete. Eles não fizeram de xixi ainda. Eu tô achando que eles tão se coçando por causa da roupinha. E que eles não acostumaram ainda. Né? Vamos botar um tapetinho já pra fazer xixi. Antes que eles falasse xixi no meu tapete. Né? Como é que esse tapete é facinho de lavar? É nóis, valeu! Tchau!